Eu sou pesquisador, eu vim ver o tecido adiposo de vocês. Me solta a sua tarada! Esse homem me diz, Teresa. Põe dar licença moça, eu estou orando. Não vai pesar, não vai tirar foto de mim. Eu tiro rapidinho o catalogo. No nome de Deus, desce com a tua glória, 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 glória. Inferno! Me deixa re... Eu sou pesquisador, eu vim ver o tecido adiposo de vocês. Me solta a sua tarada! Deixa o homem me diz, Teresa. Põe dar licença moça, eu estou orando. Não vai pesar, não vai tirar foto de mim. Eu tiro rapidinho o catalogo. No nome de Deus, desce com a tua glória, 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 glória. Inferno! Me deixa re... Eu sou pesquisador, eu vim ver o tecido adiposo de vocês. Me solta a sua tarada! Deixa o homem me diz, Teresa. Põe dar licença moça, eu estou orando. Não vai pesar, não vai tirar foto de mim. Eu tiro rapidinho o catalogo. Eu tiro rapidinho o catalogo. No nome de Deus, desce com a tua glória, 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 glória. Tá, tá, já deu, já deu. Inferno! Me deixa re... Que é isso?